Depois do pôr do sol Que não deixem a força bruta da maldade destruir O que foi feito com amor O que foi feito pra ter paz Depois do pôr do sol Outra vez Pedirei a Deus pra que os homens, todos os homens possam crer Que o amor de Deus é bem maior que tudo que posso imaginar Maior que os nisses e canhões Maior que a pompa do real Mais poderoso é o amor Que sou o amor Que Deus é compassivo, é vencedor É paz na terra Perdoa os erros dos homens E mata a doença da guerra Amor maior Oxalá que todas as nações Convertessem a Deus E unidas pudessem cantar Um canto de paz Guerra nunca mais Cantando assim Levantando as mãos Deus aporta a paz E falo do amor de Deus Guerra nunca mais Deus aporta a paz Elevate Elevate Deus aporta a paz Deus aporta a paz Guerra nunca mais Eu apresentamos as mãos E falo do amor de Deus Queivia Elevate 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 對 Levantemos as mãos para os céus E cantemos a paz, o amor Cantemos a felicidade de paz entre os homens Mas queremos dizer que a maior felicidade que sentimos É termos a certeza da volta do Filho de Deus a esta terra Para arrebatar o seu povo e levar consigo mesmo Para reinar para sempre no seu reino Aqui sempre terá guerra Lá nunca terá guerra Plano de paz Este é o plano de Deus para com todos Plano de paz para sempre Sempre paz Estou aqui Arrependidamente estou Só quem sofreu entende o que eu sofri Me ajudem a ajudar meus sentimentos Eu estou aqui Eu vou ter E desta vez agora é pra valer Mas eu preciso tanto, tanto de dizer Por que me amas tanto desse jeito Pai Me fiz Vergonha de tua casa e de tua pessoa Por que me amas tanto do que eu sofri Sou consciente do que fiz Errado 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 Oh, parte Desse o resto E sem razão O divino até de te chamar De pai Que pai O divino até de te chamar O divino até de te chamar Sou mais de trono E somente de Deus O seu amor Perdoa-me Perdoa-me Di hydrar O divino até de te chamar O divino até de te chamar Por que me amas luci ? Pai Pai Música Te agradeço, ó bondoso Deus, por ter-me chamado ao teu santo caminho. Me livraste esta mão do inimigo e da beira do abismo o Senhor me tirou. Música O teu sangue remiu minha vida, que estava perdida e pobre sem valor. Com poder eu fui batizado, eu sou grato, ó Jesus amado. Música Eu antes me via perdido, andando sem luz e sem direção. Música Agora estou caminhando, alegre cantando, essa linda canção. Música Porque encontrei o caminho que me conduz a futura cião. Em breve estarei lá na glória, cantando dois anjos, uma nova canção. Música Eu antes me via perdido, andando sem luz e sem direção. Música Agora estou caminhando, alegre cantando, essa linda canção. Música Em breve estarei lá na glória, cantando dois anjos, uma nova canção. Música Em breve estarei lá na glória, cantando dois anjos, uma nova canção. Música No dia de venta em costes, derramaste do teu poder. De forma sem igual, do poder espiritual. Foi até incomparável, muita gente batizou. E todos falaram em línguas estranhas, como o Espírito Santo lhes dispensou. Mas quando os outros viram, ficaram espantados, começaram a dizer que ambos estavam embriagados. Mas era do poder de Deus. Música 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 Já estamos no fim dos tempos, e na Bíblia está escrito. Música 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 Lutador Música 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 Lutador Música Não seja vencido por isso Soldado de Cristo não pode parar Lutador, lutador, vem lutar Na luta foi sempre forte Vencendo a morte sem vacilar Lutador, lutador, vem lutar Não seja vencido por isso Soldado de Cristo não pode parar Pega o cajado e caminha Faz o que Deus te manda Ele garante a vitória Com poder e glória você vencerá Quando ouve Deus falar Não perca tempo, amigo Bate o cajado com força E clama por Deus e derrota o inimigo Lutador, lutador, vem lutar Na luta foi sempre forte Vencendo a morte sem vacilar Lutador, lutador, vem lutar Não seja vencido por isso Soldado de Cristo não pode parar Este ferrado é poder Conserta até quem não crê Quem não quer fica querendo Quem não viu fica vendo Que Deus é poder Faz o corpo consertar Faz o corpo consertar Faz qualquer homem chorar Este cajado é santo É daquele durão que o cajado toca Lutador, lutador, vem lutar Lutador, lutador, vem lutar Na luta foi sempre forte Vencendo a morte sem vacilar Lutador, lutador, vem lutar Não seja vencido por isso Soldado de Cristo não pode parar Não seja vencido por isso Soldado de Cristo não pode parar Não seja vencido por isso Soldado de Cristo não pode parar Não seja vencido por isso Não suportei, e corri pra te ver, amigo, não aguento. Amigo, o ontem passou não mais interessa, o amanhã não nos pertence, resta-nos apenas um hoje, e é hoje mesmo que Jesus quer salvar a palma. Em Lucas 23, versículo 42, sobre narrativa, encontra-se Jesus crucificado entre dois ladrões. Um, arrependendo-se dos seus pecados, disse, Senhor, lembra-se de mim quando entrares no teu reino. Sabe o que Jesus lhe disse? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não disse ontem, ele não disse amanhã, mas ele disse hoje. Amigo, volta pra Jesus, esta é a voz da tua alma, clamando por socorro. Eu quero Jesus, eu sou de Jesus. Sou irmão de Jesus, sou herdeiro de Deus. Sou habitante do céu, sou próprio de Israel. Do triste a alegria, sou como a pedra de Davi, na testa de goleões. Da terra sou sal, e no mundo sou luz. Eu sou a voz pra milhões, que não conhecem Jesus. Sou a palavra do Pai, eu sou o índice que vai. Por isso estou aqui. A fila é menor, de madrugada, irmão. A fila é bem menor, muita gente está dormindo. Poucos crentes estão orando com sua face no pó. A fila é menor, de madrugada, irmão. A fila é bem menor, a resposta vem depressa. Deus do trono se levanta e escuta a tua voz. Se você tem um problema e quer uma vitória plena, só Deus pode resolver. Se você já tem clamado, não fiques desesperado, não precisa entristecer. Se você ora com fé, pela noite ou pelo dia, Deus atende a tua voz. Mas escuta o meu conselho, ore pela madrugada, porque a fila é menor. Mas escuta o meu conselho, ore pela madrugada, porque a fila é bem menor. A fila é menor, de madrugada, irmão. A fila é bem menor. Muita gente está dormindo, poucos crentes estão orando com sua face no pó. A fila é bem menor, de madrugada, irmão. A fila é bem menor. A resposta vem depressa. Deus do trono se levanta e escuta a tua voz. Se estás desempregado, as portas estão fechadas. O Senhor pode abri-las. Se tens problema no mar, o Senhor pode operar. Ele pode intervir. Se você ora com fé, pela noite ou pelo dia, Deus atende a tua voz. Mas escuta o meu conselho, ore pela madrugada, porque a fila é menor. Mas escuta o meu conselho, ore pela madrugada, porque a fila é bem menor. A fila é menor, de madrugada, irmão. A fila é bem menor. Muita gente está dormindo. Poucos crentes estão orando com sua face no pó. A fila é menor. De madrugada, irmão. A fila é bem menor. Resposta vem depressa. Deus do trono se levanta e escuta a tua voz. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito de Deus. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito, Espírito Santo, 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 Esp Música Espírito de Deus vem nos encher Espírito, Santo Espírito Derrama sobre nós o teu poder O bom bom quanto vale é sentir Tua presença, teu amor E teu amor Amado Espírito, nós queremos Te pedir Nem vai te falar que o Senhor não vale a dor Espírito, Santo Espírito de Deus vem nos encher Espírito, Santo Espírito Derrama sobre nós o teu poder O bom bom quanto vale é sentir E a tua igreja renovada já está Quase todos já começam Repartir e este povo Toma conta do lugar Espírito, Santo Espírito Que Deus já nos encher Espírito, Santo Espírito Já derramou o poder no povo seu Se a derramou o poder no povo seu Se a derramou o poder no povo seu Senhor do homem, da mulher e da criança Senhor do homem, da mulher e da criança A lula, sol e mar Senhor do sabes E conhece o sofrimento Que tanta gente Neste mundo amém Eu te apresento as mulheres desfavidas, desprotegidas, sem amparo e sem fador, embriagadas na internação da vida e sem saber, vendem alma para assim sobreviver. Mulher sem domo, Deus lá no céu te contempla, Deus te conhece, te entende em tudo o que é. Se tu não sabes que o par é o teu domo, por tua alma o impossível ele fez. Que o fruto salva, que o teu valor é grande, o teu preço é de sangue, que Jesus o rei dos reis. Senhor meu Deus, meu coração está portado, deslacerado pela força da emoção. Eu te apresento aquele homem da sarjeta, vezes doente, chorador da solidão. Sem ter um teto, chega a noite da vontade de dormir, dorme nas ruas, por não ter pra onde ir. Homem sem domo, Deus lá no céu te contempla, Deus te conhece, te entende em tudo o que é. Se tu não sabes que o amor é o teu domo, por tua alma o impossível ele fez. Que o mundo saiba que o teu valor é grande, o teu preço é de sangue, de Jesus o rei dos reis. Meu pai do céu, eu te apresento as crianças, que nesta vida também sofrem, sem razão, sem merecer. Estão dormindo nas calçadas, desistam fome, porque lhe negaram o pão. Criança pobre, chora falta de carinho, ninguém lhe ouve, não lhe entende e nada faz. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, o que fazer uma criança por aí, sem ter parentes e sem conhecer seus pais. Criança sem domo, Deus lá no céu te contempla, Deus te conhece, te entende em tudo o que é. Se tu não sabes, Jeová é o teu domo, por tua alma o impossível ele fez. Que o mundo saiba que o teu valor é grande, o teu preço é de sangue, de Jesus o rei dos reis. Que o mundo saiba que o teu valor é grande, o teu preço é de sangue, de Jesus o rei dos reis. Que o mundo saiba que o teu valor é grande, o teu valor é grande, o teu valor é grande. Obrigado.